A CIDADE NO BRASIL A ideia de amor mais antiga Era uma ideia diferente da nossa ideia de hoje E a ideia de sexo também era muito diferente da nossa ideia de hoje Então, a ideia do amor cavaleiresco Do amor do cavaleiro Daquele que vai colocar a sua roupa para a mulher não sujar o pezinho Aquela coisa que ficou muito forte no século XIX com o romantismo Surge lá no século XII E uma das pessoas responsáveis por essa ideia Por incrível que pareça é São Francisco Ele vai surgir com essa ideia de que eu posso ser dono do meu destino Que foi um pouco o que ele fez Ele era o homem do tempo dele Então ele vai chamar um pouco essa... E também Junto com isso surge Esse romance do Tristão e Isolda Que eu também já falei semana passada Que é do homem que vai levar a mulher para o rei E eles acabam se apaixonando Tristão e Isolda mostram um pouco que Um desejo que surge De que eu seja dono do meu destino Mas ainda nesse tempo O amor não surge, não aparece Como uma necessidade Hoje Para todos nós praticamente Como se vive sem amar Se tornou uma necessidade Uma coisa que A gente não sabe viver sem Se a gente não ama o marido Se o marido ou a mulher morre A gente acaba amando a família Mas A gente se tornou um pouco viciado Nessa coisa de amor Então Mais o amor Como uma necessidade Ele vai surgir no século XX Especialmente após Segunda Guerra Mundial No século XVI Até o final do século XVIII A palavra amor Aparece referenciada Somente a Deus E nunca entre homem e mulher A gente não faz muita ideia disso Quando você falava de amor Você falava do amor a Deus E ainda era muito forte a referência De São Francisco mesmo A forma como ele Despertou nas pessoas o amor O amor As coisas E esse amor Na verdade Ele reflete o amor A Deus E ele vai falar mais pra frente Aqui no texto Que por exemplo Você não tinha um beijo Beijo era uma coisa que se dava Numa criança Ou no pé do santo Mas as pessoas Não tinham o costume De se beijar Então No século XVI 1500 1540 1545 Depois do concílio de treito A igreja começa a celebrar Casamentos Até lá Não tinha Nenhum ritual Para casamentos Como a gente tem hoje Tanto que até hoje Se você quiser fazer um casamento Meio diferente Não tem muito problema Entendeu O ritual do casamento Ele não é um ritual radical Mas começou A surgir a necessidade De se organizar A questão familiar A questão Meio cartorial Que a igreja passou E a igreja passou a assumir Esse papel Social De De relatar E de escrever Falar como são as coisas Quem casou Quem não casou Vocês devem saber O pastoral Dos Cursos de casamento Por exemplo Num dia vocês aprendem Quando você faz o batismo Então tem um espaço ali Que é o seu É o seu espacinho Então ali vai dizer Se você foi casado Se não foi É a partir daí Por isso que tem que tirar Aquela Certidão Certidão De batismo Atualizada Então Tudo isso Faz parte Desse momento Em que a igreja Tomou pra si O papel cartorial Da sociedade Né Então Nesse momento Também Começa a se A se organizar A questão Das Trocas de terra Os casamentos Que acontecem Pra unir famílias Os casamentos Que acontecem Por poder Né Começam a surgir Isso tudo já Acontecia antes Né A gente fala No século XV No século XII Mas essas coisas Elas vão acontecendo E O século XV O século XII Que se fala É apenas o momento Em que se consagrou Com alguma norma Ou com alguma Bula papal Com algum documento Oficial Mas Essas coisas Vão acontecendo Né Por exemplo Hoje A gente já tem Vão surgindo Aí Nós já temos Muitas relações De segunda união Né E que são Parentes nossos Amigos Pessoas que a gente gosta Né E que são fiéis E que vivem De forma cristã Então Daqui a um tempo Vai aparecer Um documento Da igreja Que vai dizer A partir do século XXI XXII Sei lá Né A igreja então Aceita os casamentos De segunda união Ou a igreja Organizou os casamentos De segunda união Da seguinte forma Né Então Você A igreja tem Essa característica Então Você fala século XXI Mas Isso já vem acontecendo Há algum tempo Né Então pra gente Não Não E a partir desse momento É interessante Que a gente entenda isso Os filhos Passam a ser Um patrimônio Pra família Né Eles começam a valer Dinheiro Vamos dizer assim Eu ter um filho Ou uma filha Significa que eu posso Se eu deixar Minha filha Bem bonita Então eu posso Casar ela Com um nobre Bem rico E isso pode resolver O problema da família Inteira Né Então é isso Até hoje A gente tem isso Mas Nesse período De 1500 De pouco Começa A se estabelecer Isso de uma forma Mais Formal Mais Oficial Então Ele fala aqui Que A preocupação Da igreja Nessa época É muito menor Com o rito Com a forma Como vai acontecer E muito maior Com a organização Da sociedade Passa a ser Mais importante Organizar A sociedade Organizar Os reinos E o poder Né Do que Realmente O rito Tanto que O rito Até hoje Não é um rito Assim Tão Oficial Determinado A gente fala aqui Ajudava a organizar A sociedade E maior Que o casamento Fosse despido De qualquer Conotação Erótica Ou sexualizada Passa A entrar Nesse momento Um Uma ideia De moral Né Uma moral Moralista É Começa a entrar Na ideia Da igreja Um maior Controle Sobre aquilo Que acontecia No quarto Das pessoas No quarto Dos casais Né Até então Não era importante Isso Né Junto com isso Aconteceu Uma outra coisa Que é Muito importante Junto com isso Também Começam a surgir Dois movimentos Que acontecem juntos Tá Que é O cuidado Com a etiqueta Mas A etiqueta Italiana É uma etiqueta Educada Leve E que Quase não se Deixa Perceber Né Isso também Vai se dar Nos casamentos Então A etiqueta Italiana Ela é Quanto mais Imperceptível For Melhor É Mais educada É a pessoa Né E por outro lado Aparece a etiqueta Francesa Que é totalmente O contrário Quanto mais Afetado For Né Quanto mais Cheio de gesto For A Atitude Da pessoa Mais Então Vai ser Legal Vamos dizer A A etiqueta Então Você tem Essas duas Escolas Né Uma escola Que vai Que Na Carrega Na afetação Por exemplo Você tem Você tem Na etiqueta Francesa É No quarto No quarto Do casal Que está lá Transando Tem alguns Servos Que ficam ali Com água Na mão Com coisas Com água Quente É uma coisa Que eles não tinham O menor Interesse Em se esconder Né Não Não se Interesse Não era uma coisa Aquilo era uma coisa Pública Era uma coisa Que fazia parte E todo mundo Sabia da vida Sexual Especialmente Dos nobres Ninguém tinha Interesse Em se esconder Isso vai Aparecer No século Dezenove 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 Né Mas E essas Pessoas Que ficavam Também Muitas vezes Pessoas Que controlavam O ato Sexual Né Nós estamos Falando aqui De nobreza A pobreza Sempre Viveu Livremente Não tinha Ninguém Para encher As paciências De quem Dos pobres Entendeu Mas nós estamos Falando aqui Dos modelos E da Nobreza Mesmo O encontro De corpos Deveria ser Um ato Quase cirúrgico Higiênico Pois o sexo Seria o responsável Por manchar O casamento Um sexo Depravado Um sexo Animal Tal Seria Desclassificaria Aquele casamento E Consequentemente Os frutos Daquele casamento E aí Surgem Essas figuras Que são Os manuais De confessor Hoje em dia Não existe Mais isso Mas até Tal Tal Os anos Cinquenta Tinha Você tinha Um manual Que era Distribuído Para os padres Onde Eles A pessoa Ia confessar E eles Então Explicariam Como é Que a coisa Deve ser Como é Que deve ser O ato Sexual Eles tinham Ali Uma espécie De regras Que ele vai Ele vai Falar Daqui a pouco A gente vai Vai falar No texto Na próxima Né E aqui No século Dezesseis Também Surge O confessionário Aquela caixa Lembra Aqui Aqui em Bragança Tem ainda Mas agora É depósito Nas igrejas Eu só não tenho Onde enfiar As coisas Enfia Dentro do confessionário Era uma Cachona Grande Que a mulher A pessoa Ficava Ajoelhada Do lado De fora E o padre Ouvia Ali Os pecados Da pessoa Né Mas sem Muito contato Né Porque Antes A confissão Se dava Com o padre De pé E o confidente Ajoelhado Diante dele Isso acabou Dando um pouco De problema Né Pela posição E tal E os escrúpulos Das pessoas Não permitiram Que se conhecessem Né Se continuasse Dessa forma Começou A querer Uma outra forma Que fosse Mais educada Que fosse Mais Impessoal Né Então Por exemplo Os beijos Eram proibidos Os beijos Entre os cônjuges Não eram permitidos Né Qualquer tipo De Hoje a gente Chama de Iniciação Não eram só Atos iniciais Atos Como é que chama isso Preliminares Preliminares Todas essas coisas Eram Absolutamente Proibidas Dentro do casamento Isso não Impedia que as pessoas Fizessem Né Mas era Não era Não era da regra Da igreja Teriam ter essas coisas Né Né Ele fala aqui Dos tocamentos Desonestos Né Aquela Pegação Tal Isso tudo Não era permitido Né Era proibido O controle De natalidade Sobretudo No Brasil Né O Brasil Era um país Muito grande Com muito sangue Indígena Né E era então Quase que Obrigatório Que os Portugueses E as portuguesas Mais os portugueses Né Se relacionassem Com as índias Pra tirar um pouco Daquele sangue Indígena Era essa Ideia mesmo A ideia Era uma ideia De De que não valia nada Ser índio E que quem tivesse Um sangue português Tinha mais chances De ser De ter sucesso Na vida Então era E Como Portugal Era o representante Da igreja Diante do Vaticano Então Era o que Portugal Queria E pronto Né Então era Inclusive Estimulado Que os Os portugueses Fossem O mais Férteis Possíveis Com as suas Mulheres E também Com as suas Índias Com as suas Negras E assim por diante Né Porque o Brasil Precisava ser Povoado Que era um país Muito grande Com pouca gente Hoje tem Hoje tem mais Oi Hoje tem mais É Agora daqui a uns anos Começa a diminuir Porque Nós estamos Criando os nossos Nós estamos Tendo muito poucos Filhos Né Então em breve Alguns anos Parece que 2040 E pouco Já começa a diminuir A população Brasileira E aí nós vamos ver Como é que vai ser Para Para a Previdência Social Um monte de velho Pouco jovem Para sustentar Né Nossos filhos Vão se aposentar Com 80 anos Outra coisa No século 18 Começa o uso Da camisinha E quem foi O grande Difundidor Que fez a difusão Da camisinha Foi o Napoleão O Napoleão Estava tendo Problema Com o exército Dele Que pegava Muita doença Venérea Né Saia com as Mulheradas Do 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 caminho E aí eles Começaram a usar Aquela camisinha Que era ainda Aquela primitiva De Intestino De De ovelha De bode Eu não sei Era um aí Que ainda Era amarrado Na ponta E era usado Esse Esse tipo De instrumento Ainda não se usava Plástico Naquela época Então E era uma Só que o cara Tinha Então Lavou Tá novo Era tripa de carneiro Então Mas De qualquer forma Isso ajudou muito Para Para diminuir As doenças Venéreas Dentro do exército Napoleão E consequentemente Isso foi sendo Divulgado Pelo mundo Especialmente Pelas Prostitutas Que passavam A ter A sua O seu Estoque De tripas Para que não Pegassem Mais as Doenças O controle Da família Do número De filhos Se dava Sobretudo Através Do coito Interrompido Que é Vai gozar Então tira Fora Né E é Interessante Que esse coito Também era pecado Essa forma De Então As pessoas Viviam Envolvidas No pecado Eu não sei Se vocês Têm Essa Consciência Mas Quem Que vocês Conhecem Que acha Que vai Para o inferno Vocês conhecem Alguma pessoa Que ela Acha Que vai Para o inferno Hoje em dia Todo mundo Acha Que vai Para o céu Se você For no presídio E pegar Aquele Fascínora Que matou 50 mil Criancinhas Ele acha Que já Compreu a pena Dele Que ele vai Para o céu Então nós Temos uma Sensação Hoje em dia De que nós Não iremos Para o inferno Isso é Uma sensação Geral Talvez ajude A gente A ser menos Violento Talvez Sei lá Seja uma Proteção Nossa É uma Coisa Que acontece Na população Nos nossos dias Mas naquela Época Todo mundo Achava Que ia Para o inferno Eu Assim Ou que pelo menos Ia Para o Purgatório Era garantido Que quando você Morresse Alguns anos De purgatório Você pegava Por causa Das bacharias Que você fez Por aqui Né E hoje em dia Não se tem Mais isso Hoje em dia Essa Essa sensação E essa Essa clareza Não tem mais Todo mundo Acha que quando Morrer Vai para o céu Eu Como não sei Não acho nada Né Vou fazer A minha parte Vivo Aí depois Que eu morrer Então Deus Faça a parte dele Que ele quiser fazer Então aí Os médicos Começam a trabalhar As paixões Começam a perceber Que existe algo Existe um sentimento Avassalador Que une As pessoas E que não é Um impulso sexual Necessariamente Mas é um desejo Muito forte De estar junto E às vezes Esse desejo É um desejo De estar junto Para tomar um sorvete Ele não está Sempre ligado Ao ato sexual A paixão É muitas vezes Estar perto Eu gosto Daquela pessoa Eu quero estar perto Dela Ela me encanta E os médicos Começaram a estudar Isso Aí ele fala Que os médicos No século Dezesseis Dezessete Acreditavam Que o útero Era um tipo De órgão Que se movia Dentro da mulher E que se não Fosse alimentado Anualmente Por um filho Ele poderia Subir para a garganta E sufocar Mas se você Pensar bem Né Uma mulher Com muito desejo Não fica Falta de ar Palpitação E todas Essas coisas Quando não consegue Exercer O seu casamento Não Mas ela tinha Falta de ar Eles não sabiam Que não tinha Nessa época Não tinha raio-x Não tinha Não sabia Que a mulher Ainda começava A passar mal E a culpa Então era do útero Que ficava Andando de cima Para baixo Dentro do corpo Da mulher Né Então ela tinha Que ter Todo ano Uma criança Para que não Acontecesse isso Até que ela Então Passasse o seu Período De Ter criança Que estão aí No Outro Ele ficava Catinho Lá no canto dele Né Então Esse Esse sentimento Essa coisa Que a mulher tinha De passar mal Isso passou A receber Um nome Então Essa coisa Que acontecia Com as mulheres Passou a ser Observada Pelos médicos E isso recebeu No final do século Dezenove Com O Freud O nome De Isteria Isso passou a ser Uma Então Todas as mulheres Passaram Que nem hoje em dia Hoje em dia Você vai no médico Se você É criança Então Você tem Aquela doença Do Que não consegue Prestar atenção Nas coisas Se você Já é Mais Uma pessoa Adulta Na fase Produtiva Então Você tem Depressão E se você É mais velho Então Você tem Ou Alzheimer Ou Mal de Parkinson Então Naquela época Essas doenças Neurológicas Que não tinham Um motivo E que não tinham Um Uma 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 Coisas Concreta Para mostrar Que não era uma doença Assim como A difteria Ou Ebola Entendeu? Eram doenças Que a gente chama De psicosomáticas Então Essas doenças Começaram a receber O nome de Histeria E essas mulheres Agitadinhas Começaram a receber O nome de Histericas E Começaram a ser Tratadas Pela medicina Como tal Nessa época Surge então Uma nova figura Aí nós estamos falando De No final De De 1850 Até 1950 Surge uma coisa Que A gente Sabe muito pouco Hoje Que é A dupla moral A dupla moral É assim O homem Ele está na casa dele A filha dele De 17 anos Toca um piano Toca um piano Para ele E ele sai De casa Vai Para o Puteiro E lá tem Uma menina Da mesma idade Da filha dele Tocando Lua E ali ele vai Fazer as suas Realizações Sexuais Então Então Nesse período Começa A Necessidade Do segredo Porque O homem Tinha que Dar conta De viver Uma vida Que ele tinha Fora do casamento E uma vida Que ele tinha Dentro do casamento E aí Então Surge A necessidade Do segredo Né O mais Que a gente Conhece Dom Pedro II Tinha a condessa De Barral Que era Amante dele Todo mundo Sabe disso Então Qual era Amante De Dom Pedro I A Domitila A Domitila A Marquesa De Santos Então A vida Íntima Desses Nobres Ela nunca Foi íntima E fazia Parte Da Nobreza Saber Que a sua vida Ia ser Especulada Por todo mundo E que todo mundo Saberia Da sua vida Né Mas A burguesia Especialmente A partir Do meio Do século XIX Começa Com essa Ideia De dupla Moral Eu tenho A minha amante Ela mora Lá numa casa Que eu sustento E eu vou Lá Para a casa Dela Para realizar As minhas Fantasias Sexuais E na minha Casa Fica lá A minha Mulher Muito comportada Com os filhos Cheia Cheia De escrúpulos É com ela Que eu entro Na igreja É com ela Que eu vou A festas É com ela Que eu me apresento Como Uma pessoa De valor Deu para entender O que é A dupla Moral A gente Viu isso Por um bom Tempo E Algumas pessoas Fazem isso Até hoje Agora O que era interessante Que com Com a mulher O sexo Era vivido Com toda A decência Mandada Pelos Pelos Livrinhos Lá De De controle Lá Do padre E com A amante Era vivida Na plenitude A sexualidade Aquilo era uma coisa Muito Que era muito Claro Até Era muito comum Por exemplo Uma mulher Chegar e dizer Olha Você vai lá Com as suas Putas Você faz O que você quiser Mas comigo Eu quero uma Eu quero uma Vida decente As próprias Mulheres Sabiam disso E fazia parte Do jogo Do casamento Você Viver Essa contradição Ele fala No século Dezenove Consolida-se A família Burguesa O casamento Burgues Continua sendo Marcado Pela troca De bens De terras E de escravos Mas Nesse Mesmo século Dezenove Os adultérios Masculinos E femininos São muito Praticados Claro Que as mulheres Passavam mais Trabalho Do que os homens Para exercer O seu adultério Mas eles Foram muito Praticados Mas ainda Que não Aprovados Pela moral Cristã Católica Mas foram Praticados E aí A gente Começa a perceber Que O grande Local De encontro Especialmente No século Dezenove O grande O grande Local De encontro Passa a ser A missa De domingo É ali Que eu vou Conhecer A mulher Direita Que vai ser A minha Mulher Aquela Que vai ficar Lá na casa E que vai Atender Os meus Filhos E que vai ser A pessoa Que eu vou Viver E respeitar E aí Nessa Nesse local De encontro Era muito Interessante Porque ele Fala aqui Os mimos De Portugal Os mimos De Portugal Eram O homem Ele vê Que a Vamos dizer A família Era assim Então Entrava o casal Na frente Depois vinham Os filhos Homens Depois vinham As filhas Mulheres E depois Então As crianças Mais jovens Então O mimo De Portugal Era uma Pisada Que o homem Dava no pé Da moça Que ele Estava interessado Em conhecer Era uma coisa Muito rápida Mas ele Lá lá E dá uma Pisada No pé dela Para chamar Atenção Ele podia Ter também Esse que ele Chama aqui De o gavião E a pomba Que era Você dar Um bombiliscão Né O gavião Na hora De você Passar Colocar Sua mão Lá na água Benta Então O gavião Podia O homem Podia Ou dar Uma pisadela No pé Da mulher Ou podia Dar um beliscão No braço No braço dela Alguma coisa Que chamasse Atenção E ela ia Toda feliz Com o braço Beliscado Para casa Pensando Aquela Aquela dorzinha Era a certeza De que eu sou Querida Né Era como eram As coisas Né E muitos Encontros Aconteciam Na bacia Da água Benta Naquela hora De entrar Na igreja Ali você Fazia Um oi Né Fazia Alguma E a gente Precisa Entender Que as igrejas Naquela época Não tinham Luz elétrica Então Elas eram Movidas Elas eram Envolvidas Dentro De um ambiente Muito escuro Né É E os Padres Quando era Dia assim De igreja Muito cheia Sexta-feira Santa Por exemplo Eu não sei Se vocês Têm Noção Das igrejas Como era Mas tinha Igreja Tinha o principal Né E aqui Nas laterais Tinha o Como é Lá Na Igreja Do Rosário Né E os corredorezinhos Laterais Né E Frequentemente Só que Só que Maiores Né As igrejas Maiores Então Era muito comum Que Alguns casais Aproveitassem Esses dias Escuros E Cheios De Gente Pra Promover Um encontro Sexual Ali Naquela Capelinha Lateral Né Então Os padres Ficavam de olho E ficavam Controlando Ali Pra ver Pra não Deixar Acontecer Né Colocavam Pessoas Assim De confiança De confiança Da paróquia Tal Que ficasse Né Então Tinha Tinha-se Uma Tinha-se Uma Uma vida Sexual Muito cheia De escrúpulos E Uma Relação Sexual Muito Rápida E Muito Sem Erotismo Né Hoje em dia Você pega um filme erótico Então É aquele Ai 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 Que fica Sete Dez Onze Minutos No ai 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 Nessa época Não tinha Era Vapt Vopt Entende É Não tinha Dois minutinhos Estava pronto O negócio Ou nem Dois minutinhos Será Quanto Mas era Uma coisa Muito De Era um Encontro Muito Rápido Né É E Até o Início Do século Vinte Os Pais É que Decidiam O casamento A gente Vê Que na Na Sociedade A A função Do homem Do filho Mais velho Era Conhecer Um outro Rapaz Que fosse Melhor De dinheiro Para casar A irmã Ou Ou fazer Algum Acerto Para que as Irmãs Não Ficassem Solitárias Sozinhas Então Então A prioridade Das Pessoas Era Casar A irmã Com Homem Rico Né E isso A gente Vai Encontrar Muito Muito De maneira Muito Forte Né Nos romances De José de Alencar E de Machado de Assis Claro Machado de Assis Zoando com isso Né Porque ele era um bagunceiro Né Mas José de Alencar Naquele romance Senhora Né Ou até no Machado de Assis No romance Tio É Você vai ver ali Que tem toda uma Uma armação Todo um teatro Que é para fazer O fulaninho lá Se apaixonar pela fulana E fazer com que os casamentos Aconteçam E que as uniões Consigam Acontecer Para se manter O poder e o dinheiro Dentro da família Né Outra regra Que tinha Essa De né Que os homens E as mulheres Dormiam de camisolão E que não era Permitido Ver os corpos Um do outro Né Isso estava Dentro lá Do manual De aconselhamento Né Aos poucos O quarto Foi se tornando O templo Da procriação Né Eu não sei se vocês Têm contato Com Com pessoas mais Mais Velhas Né Você vai ver que tem Aquela cômoda Que fica do lado Cheia de santo Né Aquilo tudo faz parte Desse momento Da procriação Da benção Que se faz Ao momento da procriação Né Tinha alguns casais Que até botavam Uma Uma cruz Na cama Então de acordo Com a empolgação A cruz ia batendo E eles então tinham Que se controlar Na empolgação Né Então isso tudo Fazia parte Do que era A vida sexual Das pessoas E aí O que a gente Precisa se perguntar Se as pessoas Daquela época Eram mais Felizes Ou menos Felizes Do que a gente Que vive Uma vida Sexual Mais aberta Não sei Nem pareciam Felizes Né Eu não tenho Eu não tenho Muita Muita clareza Mas eu Eu tenho impressão De que eram Pessoas felizes Com todo esse Travamento Com tudo isso Né Eu não tenho Eu não vejo eles Como pessoas Tristes Né Se for pensar Os nossos pais Os nossos Os meus pais Já são dos anos 70 Então Já são Uma turma Dos maloquetes Já Mas talvez Os seus pais Que eram mais Para trás Eram felizes Eram Viviam daquele Jeito Né E E Tudo bem Não A gente Não pode julgar Pelo nosso Né Nessa época Também começam A proliferar Os bordéis Os bordéis Eles não São Um trabalho De sempre Inclusive Hoje em dia Já não tem Mais Hoje em dia Elas As profissionais Já perderam Para as amadoras Quem é que vai Num bordel Hoje em dia Diz O Nelson Rodrigues Diz que Você não Paga puta Para transar Você paga A puta Para ela ir embora Né Porque ela É a única Mulher que você Sabe Quanto você Vai gastar Então Na verdade O que era A ideia Do bordel É justamente Essa ideia É que eu vou ter Uma mulher Que não vai Ficar me perturbando Me enchendo o saco E me aterrorizando Com a minha mulher Né E isso Passou a ser E hoje em dia Parece que essa Não é uma preocupação Mas naquela época Era Com a proliferação Dos bordéis Também começa A proliferar O controle Das doenças Sexualmente Transmissíveis Que era feito Pelas próprias Prostitutas Que aí Começaram A aprender A trabalhar Com Com camisinha Começaram A aprender A ter pelo menos Para elas Uma vida Sexual Que fosse Mais saudável E começou A surgir Nas mulheres Que ficavam Em casa Uma satisfação Que começou A ser percebida Também Até mesmo Pelos médicos A realização Da mulher Já não Estava Mais Tanto Na quantidade De filhos Mas ela Passa a ser Feliz Quando ela Tem sucesso No lar Hoje em dia A gente A gente vê Nossa Como seu filho Está bonito Como sua filha Está bonita Enfim Como seus filhos Estão grandes Isso Passou a gerar Nas pessoas Uma espécie De satisfação Né E as mulheres Começaram A ficar felizes Com isso E até isso Começou a ser Uma Uma coisa Importante Para Especialmente Para as pessoas Que estão Ligadas A igreja E começaram A perceber Que Peraí A vida Não é só isso A vida Tem uma outra Uma outra Uma outra Força Que não é só A força sexual Né Alguns homens Começaram a viver Também isso Mas Ainda não Ainda menos Que as mulheres Então Começa a surgir Também Especialmente Depois dos anos 60 Mais especificamente 68 A literatura erótica Sempre existiu Aqueles quadrinhos Tinha um Tinha um Tinha um Que era famoso Agora esqueci o nome dele Histórias em quadrinhos Eróticas Um gibi, né? É, um tipo de gibi Tinha um Que era famoso Que era o mais Era o mais famoso Agora Fugiu o nome dele Mas A primeira Revista erótica Que surge Com a ideia Não mais De uma mãe De família Mas Da mulher Começar a ter contato Com a sua sexualidade É a revista Ele e ela Ela surge Como a primeira Primeira Força de leitura Revista de leitura Né Lógico que depois Com o tempo Ela acabou Se rendendo Se rendendo Né E passou a Passar Receita de comida E essas coisas Que as outras Revistas de mulher Faziam Mas foi a primeira Mas foi a primeira Revista que surgiu Com a ideia De se ter Uma Uma literatura Erótica Onde ela pudesse Ler contos Onde Uma revista Que não fosse Só masculina Mas que pudesse Ser lido Entre o casal Né Isso já é 1968 1970 Quando começa A surgir Essa liberação sexual Que hoje A gente vive Com mais Força Né Nas novelas Por exemplo O beijo na boca Era uma coisa Reservada Para os últimos Capítulos Ou para o último Capítulo A gente esperava Não sei vocês Mas Eu lembro Que quando a gente Assistia lá Que era pequeno E depois eu parei De assistir novela Mas Eu lembro Que era um Acontecimento No final No final Da novela Tinha aquele Casamento Que todo mundo Estava esperando E aí E aí Acontecia O grande beijo Né Hoje em dia Ninguém espera O último capítulo Para beijar A turma beija O tempo todo Já começa A novela Já começa Com beijo É Liberada Tudo bem Eu lembro Eu lembro Eu era A moça O set O palco É Um filme Se cargança Isso Vocês lembram Se lembram Passou um filme Enquanto ela Artista Hoje Norma Benham O maior escândalo Na cidade Nossa Cidade Você também lembra Da Norma Benham Foi um filme Lá Foi filmado De janeiro Uma hora Ela parece Quase nua Na praia Correndo Ah eu lembro Eu sei que filme é Eu não lembro nada Exato Eu também não lembro Mas foi um escândalo Na cidade Nossa Onde já se viu Passar um filme Desse Uma tela De cinema Meu pai ficou sabendo O que eu fui Eu quase apanhei nele Com 21 anos de idade Você não tem vergonha não Que existia uma porcaria Dessa aí Foi vai vai Eu não sabia 21 anos Eu tinha saído no exército Ele queria dar de mim Como se fosse hoje É então Você percebe Que tinha uma Mas por outro lado Tinha um sabor Que hoje não tem Não tem Exatamente É então Existe um programa Na televisão Plena 3 horas da tarde Na TV Gazeta Não sei se vocês já assistiram A perda da juventude É explicar Como é que se faz No sexo Assim apertamente Assim apertamente É então É um absurdo E nessa época também Mais ou menos 68, 70 As mulheres vão Buscando cada vez mais Sua emancipação Mas é nos anos 80 Que surge A primeira mulher Na TV Que vai ser realmente Emancipada Independente do marido Dando uma banana Dando uma banana Para todos os homens Que é aquela novela Que é aquela novela Malu Mulher Que é aquela É Ela então É ali que surge a figura Começa a surgir a figura Da mulher realmente independente Também começa ali A ser homossexualismo Como tema do dia a dia E aí Só que É interessante Que nessa época Você tem Dentro da figura Do homossexualismo Homossexualismo Aparecendo como Uma imitação Do Do sexo normal Vamos dizer assim Então você tem A bicha Que é Aquele homem Que vai fazer O papel feminino Que é o que vai Cuidar da casa E tem o bofe Que é aquele Que trabalha Fora E que vai prover As coisas Para dentro de casa Então nessa época Ainda É uma época Que Ainda se imita Muito o modelo Da Da vida Normal Mas não Representa Mas de qualquer forma Depois Depois isso vai mudar Depois já não vai ter Mais essa E hoje em dia Você por exemplo Tem Eu tenho alguns amigos Que são Homossexuais E que Ninguém sabe Nem precisa saber Eles vivem junto Lá na deles Né Trabalham Seus trabalhos De forma Normal E vão Vivendo a vida deles E não se incomodam Com ninguém Ninguém se incomoda Com eles Claro né Que a família Acha estranho Que está mais velho Não casou As coisas todas Então a gente Começa a ter Essa 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 experiência Sexual Do Da sexualidade E da 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 forma De se viver Ela vai Ela vai Ela vai se transformando Durante os anos Até porque Os costumes Vão mudando Também Então é interessante Que a gente Comece a A entrar Nessa história E a entender Essa dinâmica Né E saber E saber que Valor É valor E o que é mais importante Né Como é que nós podemos educar Os nossos filhos Dizem que Um bom exemplo É melhor Gente de educar Né Mas dizem também Que é único É Eu digo Que é o único Então A gente não precisa Temer Tanto É A gente tem que Acolher Não sei Como é que vai sair Esse Documento Do sínodo Aí Do Do Papa Francisco Mas eu acho Que não vai chegar Tanto A ponto De Vai Talvez Mexa alguma coisa Com os Com os Casais de segunda união Mas Não Não acho Que vai chegar Na questão Do homossexualismo Eu falava lendo Sobre o Novo Amaceto Lá de Maricília Que eles Fizaram Falou sobre isso aí A união Do segundo Casamento E eles Que a igreja Pessoa Estudar Isso aí Estudaram Isso ali Porque o documento Está pronto Depende Só agora Do Papa Francisco Que provavelmente Até o Tudo Do ano Que vem Resolve Mas que eles Estão Tendendo Fazer Sobre o Casamento Na união A igreja A igreja sim Então Se acontecer No ano Que vem Não quer dizer Que aconteceu No ano Que vem Quer dizer Que vinha Acontecendo Até que Se consolidou No documento Da igreja O que é importante O que é importante É que a gente Comece A entender E a compreender As formas De relação Que vão se passar Dentro das pessoas Da nossa comunidade Então se eu sou Catequista Eu vou Eu vou As pessoas vão trazer O que elas vivem Em casa Né Vão perguntar Como é que é Como é que é a questão Do casamento Do sexo Antes do casamento Né Então o que a igreja fala A igreja fala Que não pode Mas isso alguma vez Impediu Né Então A gente tem que começar A ajudar eles A entender Que a questão Não é O sexo Antes do casamento A questão É o desrespeito A pessoa humana E a questão É você Se desrespeitar Dentro de uma relação Né Então isso tudo A gente precisa Como é que nós vamos Integrar os homossexuais Não sei Mas eu acho Que eles vão sendo Integrados aos poucos Porque há muita Leitura pra isso Quando se fala lá Do São Paulo Fala lá Dos pederastas Né Há muita leitura Pra isso Você pode Não Se o cara vive Uma vida Tranquila E não sei o que lá Então A igreja vai Vai nos ajudar Sempre A entender Mas o que é importante Pra nós Que somos Formadores de opinião E pessoas que estão ligadas Na igreja Que a gente siga Os documentos Da igreja Que a gente siga O que a igreja fala Que a gente se informe Antes de lançar Um olhar Preconceituoso Sobre algo Né Porque Nós podemos ser Aquelas pessoas Aquele fariseu Que está lá na frente Né Falando Olha Eu não sou Que nem aquele Pecador E no fim O segundo O nosso amigo Dante Que escreveu O inferno A luxúria Está no primeiro Degrauzinho E o orgulho Está lá de baixo Está no inferno Mais profundo Então Que a gente Comece a prestar Atenção E fazer De alguma forma Um acolhimento Né Porque São pessoas humanas São pessoas que a gente gosta Às vezes Aquele cara Que é gay Que está todo mundo Ele pra cima dele É nosso filho É nosso sobrinho Né E a gente Precisa ajudar ele A entender o mundo Entender as coisas Como são Né E não Partir pra um preconceito Definitivo Ou então dizer Ah, você não é mais Meu filho Porque você fez A sua opção Ele não vai deixar De ser filho Ou filha Né A gente precisa Tomar cuidado Com o que fala Ou por exemplo Se você sabe Sempre foi errado Ter amante Mas tem muitos homens Que tem amante Tem muitas mulheres Que tem amante E aí E o cara se arrepende Recentemente Acompanhei o caso De um cara Que Se arrependeu E voltou Voltou Atrás Voltou Pra casa dele Voltou A viver A vida Normal Então as pessoas Também podem se arrepender E a gente E a gente não pode julgar Porque esse julgamento Quanto mais duro A gente for Com a pessoa Mais a gente Vai sofrer também Quanto mais livre Eu for Diante do pecado Do outro Mais livre Eu consigo viver Comigo mesmo Então é interessante Que a gente comece Já que nós estamos vivendo Numa época De muito esclarecimento Que a gente consiga Desfrutar Pra poder acolher melhor Porque a decisão A decisão Que o cara faz Pelo homossexualismo Ou por ter uma amante Ou por Qualquer outra coisa Ela é uma decisão Difícil E é uma decisão Que vai dar a ele Uma sensação De solidão Então essa pessoa Primeiramente Precisa ser acolhida Como fala O Papa Francisco E depois A gente pode ajudar A tentar ver O mundo De outra forma Porque não há Possibilidade De a gente viver No mundo Se a gente não Dobrar os nossos dedos E continuar Nos atingindo Uns aos outros Nós só temos A chance De viver Um outro mundo Possível A partir da nossa Própria experiência De misericórdia Da experiência De misericórdia De Deus Para conosco Então que a gente Pare um pouco De olhar para fora Desce Né Às vezes Eu tenho a sensação Que A gente Eu já fiz isso Outras pessoas Fazem Parece que tem Uma banquetinha Então a gente Então a gente Sobe na banquetinha E fica apontando Os defeitos Para os outros Então o convite Que se faz Especialmente Hoje em dia Na igreja É para que a gente Desça da nossa banquetinha Pare de apontar O dedo Para os outros E comece a perceber O quanto a gente Não é Porque Podia ser Que antigamente Não tivesse Tanta liberdade Mas havia Muita gente Ressentida Muita gente Com ódio No coração Muitas mulheres Traídas Né Ou homens Traídos Tristes Internamente Então essas pessoas Também precisam Ser acolhidas Também precisam Ser amadas E queridas E é esse o convite Que o Papa Francisco Faz para a gente Como é que falaram Lucas Sente misericordiosos Como Deus É misericordioso É isso que a gente Tem que imitar Porque perfeitos Nós nunca seremos Não dá para ser Tão São Mateus Assim Sejam perfeitos Como o Pai É perfeito Você faz Uma reta Perfeita Você faz Um círculo Perfeito Mas não faz Mas não faz Uma vida Perfeita Todos nós Temos Alguns dedos Para apontar Para a gente Mesmo Sobretudo Nesse tema Da sexualidade Então Agora nós vamos ver Um pouco As características Do homem No século 20 e 21 Bom Como é que era o homem Modelo No início Do século 20 Um dos grandes Modelos Do início Do século 20 Foi o Tarzan Tarzan Super-homem Homem-Aranha O Batman Então O que que tem Esses heróis São heróis Que não tem Família Que não tem Pai Que praticamente Se Brotaram Sozinhos Né Como se Viessem Do nada Pessoas Independentes Que era tudo Que a Cultura Era tudo Que a Indústria Precisava Pessoas Que tivessem Vida Só Para a Empresa Então O homem Começa O século 20 Como Tarzan E ele Vai Passando Né E ele Termina o século 20 Como Homer Simpson Que é um Bobalhão Um cara Que não dá Conta de Nada Que a Mulher Dá de 10 a Zero Nele Mas Eles Se Amam Você pode Falar Tudo Da Família Dos Simpsons Mas Eles Sempre Terminam Juntos O Filme Né E Ela Sempre Dá Apoio Para Por mais Que ele Faça Uma Coisa Imbecil Ela Sempre Apoia Ele Né Mas O Modelo De Homem Hoje Em dia Está Muito Mais Para Homer Simpson Do Que Para Tarzan E Ele Fala Que Do Macho Jurubeba Ao Metro Sexual O Que Que É O Macho Jurubeba O Macho Jurubeba É Aquele Cara Que Tudo Que Ele Compa Na Farmácia É Um Pente E Um Potinho De Minâncora Né É Tudo Que Ele Precisa Para Ser Feliz Né Aquilo Ali Garante A Beleza Dele Tudo Né No O Máximo Que Ele Vai Precisar É Aquilo Lá Então Esse é o macho Jurubeba Toma Jurubeba Lá Machão Né Homem Machão Forte Garante as Coisas E Tal Né E Agora A gente Tem Um Outro Modelo De Homem Que É O Metrosexual Que É Homem Que Passa Creme Que Se Depila Que Faz As Unhas Desenha Sobrancelha Né E O Cara Não É Bicha Entendeu Então Isso Não Quer Dizer Nada Com Relação A Afetividade Dele Entendeu Não Necessariamente Ele É Homem Afetivo Que Faz Isso Apesar De Que Muitos Metrosexuais São Homem Afetivos Mas Não Significa Então A gente Tem Outro Modelo Homem Que Se Cuida Homem Que Olha Para Si Mesmo Homem Que Não Está Ali Para Ser Explorado Pela Família E Eu Não Sei se Vocês Assistiram Papai Sabe Tudo Tem Papai Sabe Tudo Então O modelo De Homem Hoje Não É Mais O Papai Sabe Tudo Chega Em Casa Chegando Em Casa Ele Resolve Todos Os Problemas E A Briguinha Da Irmã Com Irmão Então Aquilo Era uma Coisa Que Era um Modelo De Papai Que Resolve Os Problemas Que Hoje Em Dia Também Não É Mais Esse Modelo Hoje Em Dia Os Homens São Mais Para Fled Flintstone Trabalha Lá Faz O Trabalho Dele Mas Também Tem Malandragem Tem Não É Mais Esse Modelo Tão Fechado Então O Homem Do Início Do Século XX Chega Para Mandar E O Homem Do Início Do Século XXI Chega Para ajudar Hoje em Dia Não sei Se Vocês Têm Consciência Disso Mas Quem Está Construindo Casa Hoje Em Dia Não Põe Mais A Cozinha Separada Da Mesa De Jantar Em Geral As Cozinhas Mudaram Para Sala De Jantar E Ali A Gente Mesmo Eu E A Vanina Várias Vezes A Gente Fá Na Casa Dos Amigos E Parte Do Encontro É Preparar Comida E Ali A Gente Fica Junto Come Um Salgadinho Corta Um Pouco De Cebola Prepar As Coisas Então Hoje Em Dia O Homem Já Está Interagindo Com A Família Ele Já Não É Mais Um Herói Ele É Mais Uma Pessoa Para Ajudar Né No Meu Caso Por Exemplo Como Eu Participo Como Eu Trabalho Em Casa Então Eu Acabo Participando Mais Dos Estudos Meus Filhos Então Aquela Função Que Mudada Vai Sendo Transformada Numa Função Também Masculina Então É Função Não É Que Os Papéis Estão Trocados Mas Compartilhada Os Papéis Estão Compartilhados Porque Hoje em Dia Ou A Compartilha Ou Não Existe Possibilidade Nem Mesmo No Mundo Do Trabalho Né Então Essas São As Principais Mudanças Do Homem E A Mulher Tem Mais Mudanças Assim A Mulher Do Tarzan A Jane Que Não Toma Nenhuma Decisão Que Não Sabe Nem Sair Da Casinha Lá Do Tarzan Da Jane Passiva A Lisa E a Marge Simpson Que Se Resolvem Que Vão Para Promoção Que Resolve Esse Problema Que O Que Homer E O Filho Dele Fazem Né Que Vão Tomar Satisfação Porque Alguém Brigou Com Ele Então Hoje em Dia A mulher Tem Uma Função Mais Ativa Né Mas A mulher Ele fala Da mulher Oripotente A esposa Que Exige Participação Da Família Nas Tarefas Domésticas Então De um lado Você Tinha Uma Mulher Que Fazia Tudo Pela Família Até O prato Do marido Ela fazia Né Hoje As Mulheres Já Exigem Né Ah Ó Sujou Lavou Termina Lá em casa É assim Né Termina No prato De comida Vai Pra Pia Já Lava Deixa Ali Penduradinho E É assim Que É E Essa Relação Ela É Absolutamente Natural Nos Dias De Hoje Coisa Que Não Era Alguns Anos Atrás Né Vocês Aí Que Tem Não Era Natural Isso Né Hoje Em Dia Natural Você Chega Come Limpa O seu Prato E Acabou A Avenida Desistiu De Deixar Lavar Prato Porque Eu Jogava Tudo No Chão Mas O meu Caso Não Vale Né Então Mas A Ideia Da Mulher Por Exemplo Era Falava Da Chefe Da Família Para Chefe De Várias Famílias Né Eu Fico Pensando Na Minha Irmã Minha É Separada Então Ela Tem Lá Os Filhos Dela Mas Também Tem Os Filhos Do Segundo Marido Dela Né Que Ela Tem Um Pouco Que Administrar Não Muito Né Mas Então Você Começa A Ter Uma Relação Que Você Já Não É Mais Uma Família São Várias E O Nosso Herói O Jovem Também Ele Tem Vários Pais Várias Mães Várias Referências E Isso Tudo Constitui O que É A Vida Para Ele Então Ele Fala A Mulher Chefe De Família Para Chefe De Várias Famílias Né E Aquilo Começa Entrar No Entrelaçar Né Tem Uma Amiga Minha Que Casou Com Um Fotógrafo E Fotógrafo Tinha Uma Ex Mulher E Aquilo Era Uma Relação E A Mulher Era Meio Mala Gastava Muito E Tal Às Vezes Quando Ela Ligava Fulano Eu preciso Que você Põe Dinheiro Na Minha Conta Que Eu Saí Com Um Cara Foi No Motel Ontem O Cheque Vai Voltar Se Não Tiver Dinheiro Na Conta Ela Pegava Cortava Dinheiro E Quando Era Para Pagar O Dinheiro Dela Pensão Lá Ela Descontava E Ficava Na Dela Porque Hoje Em Dia Ainda Mais Você Vai Casar Com Uma Pessoa Que Já Tem História Você Tem Que Estar Pronto Para Acolher Essa História Você Vai Ter Não Dá Não Dá Para Negar A História Do Outro Diz Ah Você Teve Filho Mas Eu Não Aceito Seu Filho Né A Minha Esposa Fala Que Tem Um Um Dos Alunos Dela Lá Que O Filho O Menino Está Meio Perdidão Porque O Pai O Padrasto Não Aceita Ele Que É Do Outro Casamento Então Ele Está Na Casa Da Vó Mas Como É Que Faz Isso Como Assim Você Joga Uma Assistência Fora Mas Eu Na Minha Na Minha Eu Penso Assim A Mãe O Pai Deixar Um Fruto Que É Dele Para Saber Se Vai Dar Certo Eu Acho Que Então Eu Acho Que O Padrasto Não Quer Né Ó Aí Ela Tem Que Exigir Entre O Filho E O Homem O Que Ela Decidiu O Homem Quando Não Filho Ela Está Erada Não Eu Concordo Com Você Mas Isso É Uma Coisa Que Acontece Então Mas Esse Passa A Trabalho Esse Amálgama Essa Ligação Isso Que Mantém A Família Unida Ela É Muito Mais Um Papel Da Mulher Do Que Do Homem Não Que Tenha Que Ser Mas Tem Sido Assim Entendeu A Mulher Acaba Sendo A Ligação A O Que A Água Da Sopa Sabe É Que Ela Vai Ter Que Administrar O Marido Vai Ter Que Administrar O Filho Vai Ter Que Organizar Isso Aí Né Então Isso Passou A Ser Um Outro Papel Da Mulher Ela Não É Mais Chefe De Família Ela Passa Agora A Ser Chefe De Várias Famílias Eu Estou Falando Em termos Gerais Quer dizer Lá em Casa A Gente Não É Separado Então Não Tem Essa Não Tem Mas Pode Acontecer Por Exemplo Se O Seu Filho Ou Sua Filha Engravida E Traz O Fulano Para Dentro De Casa Pronto A Dona Da Casa Passou Também A Ser Responsável Por Mais Uma Família Que Está Ali Dentro E Ela Não Adianta Porque A Casa É Sua Você Tem Direito De Dar Suas Regras Para Dentro Da Sua Casa Então Esse É Um Outro É Um Outro Lado Que Também Acontece Na Vida Da Mulher Da Mulher Que Se Submete As Fantasias Do Marido A Mulher Que Reconhece Seus Próprios Desejos Isso É Uma Outra Característica Das Mulheres Dos Nossos Tempos Uma Mulher Que Reconhece Os Desejos Reconhece Os Seus Sabe Do Que Gosta E Busca Aquilo Que Deseja E Não Mais Aquela Que Se Submete Apenas Ao Desejo Dos Outros E Aí Eu Não Estou Falando De Desejos Sexuais Só Tá Eu Estou Falando De Desejo Em Geral Quer dizer Eu não quero Ganhar um presente Um liquidificador De presente De aniversário Entendeu A minha Casa Não é Minha Vida Isso Tem sido Uma Coisa Muito Muito Relevante Agora Vou Dia das Mães Vou Ganhar Panela Entendeu Você Tá Dando um Presente Pra Você Mesmo Não é Pra Mim Né E Antigamente Ela Ganhava Panela Ele ficava Feliz Mas Hoje Em Dia Não Fica Mais Feliz Ganhando Panela Quer dizer Talvez Algumas Pessoas Minha Sogra Parece Que Fica Né Mas Também Mas Também Não Ganha Só Panela Né Mas Entende Antigamente Você Não Tinha Dúvida Ah Comprava Um Relógio Pra Cozinha Comprava Uma Coisa Útil Né Agora As mulheres Exigem Não mais Uma coisa Útil Mas Elas Exigem O reconhecimento De si Dentro do lar E E E Essas São As mudanças Que a gente Vem Vendo Vem Sentindo Vem Vem Aparecendo No nosso Dia a dia Né Interessante Que a gente Comece A Perceber E A nos Tornar Sensíveis A isso O drama Das Mães De 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 Das Avós De Mães Pouco Preparadas Né Tudo isso Está dentro Nossa casa Lá Lá na paróquia Tinha uma Senhora Que A mãe A mãe Foi preso Não O pai Foi preso O pai Que era o filho Dela E ela Mora junto Com a Menina Que não é Filha dela Mas que é Mãe dos Netos Dela Então as Casas Estão Numa Zona Né E no Meio Disso A gente Tem que Entrar Com a Pastoral Familiar E Ajudar Essas Pessoas A Encontrarem Algum Sentido Na Vida Encontrar Algum Sentido Nesse Mundo Nesse Mundo Do jeito Que ele Está Porque Não Há Outro Mundo Para Viver Eu Gostava Uma vez O Dom Angélico Dom Angélico Bernardino Ele Falou Uma Coisa Que eu Achei Muito Legal Estava Tendo Uma Discussão Sobre Jovens Porque Jovem É Vagabundo Porque Jovem Faz isso Porque Jovem Quer Fazer Isso Na Missa Estavam Reclamando Dos Jovens E Aí Ele Levantou A Voz E Fale Bom Eu Gostaria De Falar Uma Coisa Sabe Essa Juventude O que Que É Essa É Melhor Juventude Do Mundo Que Essa Juventude Que Está Vindo Na Igreja Então Nós Temos Deixar De Ser Caretão E Temos Que Começar A Becher Com As Pessoas Que Estão Nos Procurando A A A De Estar Atento Na Pastoral Familiar Na 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 Vida Da Gente Nas Pessoas Que Buscam A Gente Nas Pessoas Que Querem Um Conselho Querem Uma Eucaristia Para Um Parente Que Está Doente Entrar Lá Estar Com Eles E Propor Um Outro Mundo Uma Outra História Possível Mas Isso Vai Demandar Tempo E Aí A Gente Tem Que Ser Como Jesus Cristo Jesus Cristo Não Chegou Arrebentando Tudo Ele Conversava Com Pedro Depois Conversava Com Outro Aí Conversava Com Outro Ele Sabia Que Judas Estava Equivocado Mas Ele Vai Fala Para Judas Vai Lá E Faz O Que Você Tem Que Fazer Então A Gente Tem Que Saber Um Pouco Trabalhar Com As Pessoas Nos Alegrar Com A Presença Delas Perto De Nós E Esse Passa Ser O Grande Desafio Especialmente Nessa Questão Da Moral A Moral Muda Com o Tempo Há Alguns Alguns Há Há Trezentos Quatrocentos Anos Todo Mundo Ia Para Praça Ver A Bruxa Queimar E Todo Mundo Louvava Deus Porque A obra De Deus Estava Acontecendo E O Sujeito Lá Estribuchando Pegando Fogo Absurdo Total Hoje Nós Estamos Aqui Vendo Alguns Tipos De Brutalidades Que Não Veremos No Futuro Mas O Nosso Dever Transformador Não Está Em Moralizar Naquele Sentido Que Eu Bati Muito Na Tecna Naquela Aula Passada Moralizar Não É Fazer A Pessoa Tomar A Decisão Do Jeito Que Você Quer Moralizar É Ajudar A Pessoa A Tomar Por Si A Decisão Que Seja Melhor E Eu Vou Terminar Com Um Exemplo E Para Que A GENTE Possa Ter Muito Claro Que É Moral Alguns Anos Atrás Teve Uma Corrida Na Espanha E Tinha Um Keniano Aqueles Negrinhos Magros Viu O Negrinho Correu 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 E Tinha Um Cara Da Espanha Que Vinha Atrás Dele Mas Não Tinha Chance De Ganhar Mas Ele Seguiu Ali E O Keniano Achou Que Chegando Ali Tinha Chegado Mas Ele Ainda Tinha Uns Cinco Seis Metros Para Passar Na Faixa E Aí O Espanhol Chegou O Espanhol Podia Ter Ganhado A Corrida Mas Ele Pegou Pelo Calção O Keniano Botou O Keniano Na Frente De E Fez O Keniano Ganhar E Aí O Repórter Então Pergunta Para Ele Por que Que Você Fez Isso Ele Fala Por que Eu Fiz O Que Como Assim Você Podia Ter Ganhado A Corrida Sim Mas Eu Eu Teria Ganhado O Que Né Teria Ganhado Despertinho Teria Ganhado Agora Ele Fale Eu Quero Fazer Uma Pergunta Para Você Falou Para O Repórter O Que É Que Eu Ia Falar Para Minha Mãe Quando Eu Chegasse Em Casa Então Isso É Isso Tem Valor Isso É Moral Ele Não Precisa De Ninguém Você Sabe O que É Certo E Na Maior Parte Das Vezes Com Exceção De Pessoas Que Estão Muito Assim Fora Do Eixo Tipo Um Cara Que Está Envolvido No Crime Desde Criança Sabe Uma Pessoa Que Realmente Está Totalmente Sem Noção As Pessoas Sabem O que É Certo E O que É Errado O que Nós Temos Que Ajudar Especialmente A juventude De Forma Especial Hoje em Dia Todo Mundo Entra Nessa É De Ajudar As Pessoas A Desenvolver O Respeito Pelo Corpo Seu E Do Outro Eu Posso Amar Mas Eu Preciso Respeitar Hoje em Dia A gente Não Vê Muito Respeito E Eu Não Estou Falando De Inudez Estou Falando De Dia a Dia Das Pessoas As Pessoas Não Se Respeitam As Pessoas Falam Coisas Inconvenientes Do Seu Casamento Na Frente Dos Outros Faltam Com Respeito Faltam Com Respeito Com Os Filhos E Aí Como É Que Os Filhos Vão Ter Respeito Com Os Pais Eles Fazem O Que A Gente Ensina Eles A Fazer Então Essa Coisa Da Moral Da Sensualidade Ela Vai Entrar Agora Apesar Dos Costumes Mudarem A Moral Não Muda E a Gente Sempre Precisa Tela Ligada Muito Mais Ao Valor Da Pessoa Humana Que Foi Nisso Que Jesus Se Concentrou Do que Ao Pecado Capital Do Outro A Gente Primeiro Precisa Sempre Estar Atento Para A Gente E Nunca Tirar Nunca Tirar Da Cabeça Aquela Imagem Do Fariseu Que Olha Para Para o Pecador Falando Olha Eu Sou Bom Eu Não Sou Como Aquele Ali No Fundo Você Está Sendo Muito Pior Do Que Aquele Ali Você Está Se Afastando Mais De Deus E Que Você Está Querendo Ser Deus No Lugar De Deus E Esse É O Pecado Original Pecado Original É Você Querer Ser Deus No Lugar De Deus Então Acho Que É Isso Que Eu Queria Passar Para Vocês Não Se Vocês Querem Partilhar Alguma Coisa Não Sei Também Que Oração Então Estamos No Templo Não Sei Se Vocês Querem Comentar Alguma Coisa Partilhar Tô 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 Tô